O terceiro do Guarani, lá vem o goleiro, chuta pro gol! Gol do Guarani! Um golaço do goleiro Emerson! O Guarani empata o jogo com o capitão do time, veja aí o torcedor do Bugri! O Bugrão empata o jogo numa cobrança de falta do goleiro Emerson. Uma cobrança perfeita, né? Porque arrumou a bola, quase queria enterrar a bola ali e acertou, né? Rogério Senna fazendo escola, mais um goleiro fazendo gol de falta.